E aí pessoal, tudo beleza? Moto G né, quando a gente fala de Moto G né, celular do povão Mas hoje em dia o preço que estão cobrando por esse aparelho não parece ser o celular do povão Tá custando mais que mil reais né, vamos ver se daqui a alguns meses o preço vai baixar Mas vamos ver agora em nossa análise se ele vale o preço que custa A linha Moto G chega em duas versões, o G4 e o G4 Plus Estamos analisando a versão G4 Plus Esta linha de smartphones é bem conhecida pela sua relação custo-benefício Oferecendo um smartphone intermediário de configurações convidativas Especialmente pelo fato de rodar Android puro a um preço mais acessível Assim, esses telefones não estão no topo dos melhores hardwares Mas ainda cobrem um nível adequado para garantir uma boa experiência ao usuário Software, a versão do sistema que roda sobre esse aparelho é praticamente puro Sendo a versão 6.0 do Android Marshmallow E o fato do software ter pouquíssimas modificações faz com que o Moto G4 Plus tenha garantia de receber pelo menos duas grandes atualizações do sistema Que seria o Android N e o Android O Nota-se que nem mesmo há uma galeria de fotos, adicionado apenas o Google Fotos As únicas alterações são na câmera, motoações e gestos E uso widgets na tela inicial O que melhorou a minha experiência foi instalar nova launcher para dar uma personalizada a mais na interface Pois achei muito seco e sem vida com um launcher nativo que tem aquele fundo branco Isso fez também melhorar a minha experiência com a aceleração das animações em escala A escala de transição e a escala de duração de animação Construção Não tem como se deparar com um aparelho e não notar o quadrato na parte inferior frontal Que ocupa o sensor de impressão digital Ele não é uma tecla, apenas funciona para o sensor Um ponto super positivo aliás No qual o sensor é incrivelmente eficiente e capaz de registrar até 5 tipos de impressões digitais Não há nenhuma necessidade de espera para desbloquear Ele simplesmente se ativa ao tocá-lo E é incrível como você se acostuma a utilizar aparelhos com sensores de impressão digital Você simplesmente não vai querer ter outro celular que não tenha esta funcionalidade O alto-falante do G4 Plus está localizado num speaker para ligações A fabricante resolveu investir na qualidade de áudio estéreo Adicionando dois alto-falantes ao dispositivo em 2014 Na versão em 2014 Aqui apesar de uma boa qualidade de som O design foi realmente comprometido nesta geração Pois não há duas caixas de som no topo e outra na parte inferior Até porque na parte inferior agora fica o sensor de impressões digitais Se virarmos o aparelho Vemos na parte traseira um nada elegante Minha opinião O sensor da câmera de 16 megapixels Com flash LED E auto-focagem a laser Por que digo que não é nada elegante? Porque se comparamos com versões anteriores Essa câmera saltada para fora não me parece que foi bem desenhada Eu realmente achei um pouco estranho e nada moderno o design da câmera Na parte superior há uma entrada para fone de ouvido padrão E suas bordas metalizadas Onde estão os botões de controle volume E o botão liga e desliga Que nesse último não ficou bem localizado Há um certo esforço para alcançá-lo aqui Na tampa traseira que inclusive vem em duas unidades no pacote de compra Tem uma textura que muitos falam que há uma sensação de que o aparelho está sujo Mas contrariando esses comentários Eu particularmente gostei da textura diferenciada O seu display foi aumentado se comparamos com versões anteriores Que era de 5 polegadas Tanto a versão tradicional quanto a versão Plus Possuem uma tela de 5.5 polegadas No entanto a proporção da tela ao corpo parece ser melhor nesta reinteração da linha E enquanto a sensação de pegada sólida do dispositivo tem crescido Não foi algo tão dramático para um aumento de 0,5 polegadas Sua construção deixa tê-lo deliciosamente em suas mãos Ele definitivamente pode ser descrito como um smartphone compacto A exibição das imagens aqui são mais nítidas para uma resolução Full HD Há um display IPS LCD e uma densidade de pixels por polegadas de 401 Mais do que o suficiente para impedir que vejamos pixels sobre a tela E um feito bastante impressionante Considerando a classe do telefone O telefone não é certificado como uma prova d'água Mas este painel frontal está protegido contra respingos Ou seja, a típica tecnologia repelente à água da Motorola Além da proteção antirrisco Gorilla Glass 3 Performance Finalmente na quarta geração a fabricante decidiu pôr dar um passo adiante Com processador de 8 núcleos com Snapdragon 617 Superior em desempenho ao Moto X Play, por exemplo Ao contrário do erro do passado Quando a empresa ainda ofereceu um dispositivo com 1 GB de memória RAM E apenas 8 GB de armazenamento interno Neste ano temos versões que levam no mínimo 2 GB de memória RAM Com 16 GB de memória interna Em relação a performance do software posso dizer que é rápido, fluido E depois de vários dias testando os smartphones com Android 5.1 nas últimas semanas Pela primeira vez não tive um erro sequer ao executar qualquer aplicativo Ou jogo ou comando no Moto G4 Plus Executar aplicativos, usar multitarefas, carregar páginas, navegar na internet Ou atualizar meus canais nas redes sociais E até mesmo jogar o Contra Killer Zombies 2 Tudo teve uma boa resposta no sistema Não preciso falar mais nada Esse é definitivamente um ótimo custo-benefício neste quesito Enquanto a versão tradicional vem com 16 GB de armazenamento interno Expansível através de micro SD e 2 GB de memória RAM A versão Plus que estamos analisando conta com 32 GB expansível juntamente com 2 GB de memória RAM Mas tem uma variação com 64 GB de armazenamento interno e 3 GB de memória RAM Que não vai chegar ao Brasil, os motivos vocês já devem saber Tempos de crise no país Câmera, diferente do G4 com o G4 Plus A empresa está entregando uma câmera com mais megapixels Aqui temos um sensor de 16 megapixels contra a 13 do G4 versão tradicional Feita pela Onivision chamada Pure Cell Plus A Lenovo Aurola mencionou como o melhor sensor de câmera da sua classe E aparentemente ela está certa Mas vamos aos testes práticos A câmera é equipada com mais megapixels e maior abertura É interessante destacar a forma com que você pode facilmente ativar a câmera com gesto Chacoalhando o smartphone para um lado e para o outro Você irá rapidamente ativar a câmera Também há um outro destaque que difere da versão tradicional Que é o autofoco a laser e o autofoco com detecção de fase No qual é utilizado para ajudar com focagem durante as capturas Temos mais destaques aqui para os experts no assunto Que é o modo manual, atualizado e melhorado, chamado de Pro Mode Essa característica irá dar acesso aos controles tais como ISO, exposição da lente, macro, foco e obturador Aliás, esse modo manual é uma versão da Nokia que foi implementada em seus Lumias com Windows Phone No final das contas, a qualidade das fotografias não surpreende Uma vez que o sensor tende a capturar imagens saturadas, especialmente pouca luz Fazendo com que tenhamos a impressão de que as cores sejam exageradas O que deixa a imagem com impressão de falsa Porém, em alguns testes que eu fiz, ele superou câmera de top de linha como um Xperia Z3 Ao capturar imagens em ambiente fechados com pouca iluminação Se considerarmos que estamos falando de um intermediário, ele definitivamente também se sai muito bem no quesito câmera Ao pressionar e segurar o botão de volume, você poderá capturar diversas fotos em poucos segundos Esse é outro detalhe bem interessante Já na câmera frontal, temos uma câmera grande-angular de 5 megapixels, nada impressionante Porém, cumpre bem o seu papel, fazendo fotografias relativamente boas, com cores vivas Se levarmos em consideração que estamos falando de uma câmera frontal de um dispositivo intermediário da vida Qualidade do alto-falante do Moto G4 Plus não é ruim Mas nada comparado a versões anteriores que possuía duas caixas de som Aqui o som se sai com qualidade relativamente boa A posição do alto-falante na parte superior do telefone ficou bem localizada Pois não haverá problema na hora de colocarmos o telefone na horizontal enquanto executamos alguns jogos Bateria Quanto maior o tamanho do aparelho, certamente a bateria terá maior capacidade Portanto, temos uma célula de 3.000 mAh Que são 500 mAh a mais da capacidade comparada a versões anteriores da linha G Mas hoje em dia, o que é uma grande bateria sem uma pitada de carregamento rápido? O G4 e o G4 Plus tem o suporte a Turbo Power de carregamento Que a Motorola Lenovo diz que teremos uma boa carga nos primeiros 15 minutos Enquanto o aparelho estiver conectado a ele Porém, isso só vale para aquela carga inicial quando o aparelho está quase descarregando E contanto que você esteja utilizando o carregador original que vem no aparelho O consumo é sempre algo relativo Não há uma regra para o uso do aparelho Mas ainda assim é uma boa capacidade que promete duração intensa durante o dia Bom, vocês viram a análise Com base nas informações que passamos Nessa análise vocês vão tirar suas próprias conclusões E saber se o aparelho vale a pena pagar o preço que ele vale Minha opinião breve sobre o aparelho aqui Resistente, tem uma pegada assim Consistente de que dá aquela sensação que o aparelho vai realmente Sobreviver a eventuais quedas E ele já caiu inclusive em minhas mãos aqui Já tem um arranho aqui, outro arranho aqui embaixo Caiu aqui E não aconteceu nada graças a Deus Até porque o aparelho é emprestado Mas eu acho que não teria nada né Se acontecesse algum problema Eu iria avisar o pessoal que aconteceu tal dano e tudo mais Então ele tomou algumas quedas aqui Tomou duas quedas já em minhas mãos Menos de um mês com o aparelho em mão E o aparelho caiu duas vezes Que desastrado eu sou né Mas enfim, essa foi minha análise, minha opinião sobre o aparelho Se vocês tem algumas dúvidas Poste nos comentários aqui embaixo Que eu iria responder, tentar responder E é isso Quem gostou do vídeo dá um like favorita Até a próxima